O que é isso? Venci a luta, seu personagem é melhor O que pariu mano, vai tomar no cu Quanto moleque chato, não aguenta no x1 Depois fica falando, que é isso e aquilo Se mimimi fosse por peso, você tinha uns 10 mil quilos Lá vem meu brother pra jogar aqui em casa comigo Não sei porque eu chamo, parece um castigo Jogar um futebol, aqui, bem suavão Vou com o Barcelona, não tem problema não 4x0, vai ser muito apelão Não é melhor que muito time, que muita seleção Pega o basa também, que eu vou com o real Perdeu de novo, esse controle não tá legal Ah moleque, não me enche o saco Na moral, você que é muito pato Bato nada fi, eu tô desconcentrado Bato nada fi, ando meio cansado Eu não jogo toda hora, que nem você Mas temo que não jogo, depois você vai ver Coloca um jogo de corrida que eu vou te humilhar Demorou, vou pôr um aqui pra nós jogar Tá comendo poeira porque, mano Eu acho que o acelerador que tá falhando Quem tá falhando é você meu parça Só não vale chorar, não aguenta, faça Somos games Ha Puto em mim, moleque Caralho Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma